O Grupo Mídia é uma empresa multimídia de atuação relevante em diversos segmentos, organizado estrategicamente por unidades de negócios, contamos com um extenso portfólio. Acreditamos que em meios de comunicação, eventos e inteligência de mercado, são plataformas que ajudam a impulsionar a educação e a economia nacional. Por isso, sua missão é aproximar organizações, tomadores de decisões e players de mercado, produzindo e propagando conteúdo de qualidade, criando comunidades, conectando pessoas e proporcionando oportunidades únicas para todos. O Grupo Mídia está hoje dividido nas seguintes plataformas. Plataforma Energy World, com a publicação impressa e online da Full Energy e eventos para gestores que atuam em toda a matriz energética, desde distribuidores de energia, a indústria, tecnologia e sustentabilidade. Plataforma Lifestyle, com a revista Quem Realiza, também em versão impressa e site fomentado diariamente. Esta plataforma conta também com o programa de televisão Quem Realiza, transmitido na TV Clube Band na região de Ribeirão Preto. Também faz parte desta plataforma eventos em toda a região. E a plataforma Healthcare World, que traz as publicações impressas Healthcare Management, Health Arc e Health IT, além de eventos como SAHI, South America Health Education, 100 mais influentes da saúde, Fórum Healthcare Business, Excelência da Saúde, entre tantos outros, que completam a agenda do setor durante todo o ano. Além dessas plataformas, o Grupo Mídia também conta com um extenso portfólio em setores como administração pública, projetos customizados e muito mais. Grupo Mídia. Comunicação é a nossa vida.